Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PRIVÉ no pagode e ganhe 10% de desconto para carregar na sua conta. Só que Belinha resolveu mudar de vida. Como é que foi? Quando foi e como foi a virada? Que momento que você falou assim, ó, eu sou safada o bastante para trabalhar com isso? Olha, eu acho que eu sempre, eu acho que eu nasci safada mesmo. Eu acho que eu sempre fui. Só não me descobri. Ainda, você não me lembra? Ainda naquela época. Ó, eu pedi minha virgindade com 18 aninhos, gente. Com 18? Talvez naquela época não, mas hoje é meio tarde. Eu acho que na época já era tarde também. Os pais pegavam no pé, 10 horas tinha que estar em casa. É verdade. Estavam te segurando. Hoje é os pais que você tem que falar, pai, vem pra casa. Eu sempre fui fogosa, mas não podia. Sim, mas era retraída. Tem que ser bem certinho, 18 anos. Mas é de velha, né? E como é que foi essa primeira experiência? Com coroa, você acredita? Ah, conta pra nós. Coroa quanto? Quatro, sessenta, cê tem fogo. Eita porra! Coroa linda, hein? Chupão. Mas que safado. Safado. Como é que foi? Ele chegou, falou, gatinha, vem cá. Vamos ver. E você me deu aquelas cantadinhas, eu caí na lábia dele. Ah, Zéia, bom de papo, né? Bom de papo. Mas era um vovô gostoso. Gostosíssimo, cheirosíssimo. Mas como é que foi? Dá um detalhe, ele te falou, vamos jantar. Só escutei, só escutei a champanhe estourando. Caramba. Mas ele falou que era um jantar, só não contou que era no motel? Eu fui convidada pra ir num churrasco, gente. Eu não sabia que eu era, né? O prato principal, né? O prato. E chegou lá, não tinha churrasco nenhum, não tinha amigo nenhum. Não, eu falei... Ele só levou o espeto. Ainda cheguei no motel e falei, uai, mas você não falou que era no churrasco? É inocente, né? Gente, a gente era tão inocente. Mas não arregou? Não arreguei. Fui. Aí o vovô colocou a Maria Molle. Fui, colocou e foi que falei. É mesmo? Champanhe estourou bonito. Caramba, hoje esse velho deve ter uns 70, 80. Faleceu. Já se foi. Então, se o primeiro date não se encontra mais... Nunca mais, já se foi. Esse não vai ter repetido. Esse não tem bis. Puta merda. Você ficou um bom tempo com ele ainda ou não? Ah, a gente ficou. Aí a esposa descobriu... Pô, vai ser casado! Olha só a história. Olha, ele teve uma boneca que ele mandou fazer no meu nome, pra colocar lá no estabelecimento dele, gata. Ele tinha uma loja? É, loja, né? Uma pagaria, pronto. Tá, e ele colocou uma boneca sua lá. Pois? Essas histórias de interior é muito boa. Ah, é, dá pra fazer um livro, gente. Nossa, muito boa. Que maravilha. Meninas, cantem comigo, ó! De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim